... dos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições desta comissão. Esta presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre a oposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.450, barra 2017, tramitando em primeiro turno de autoria do governador Fernando Amada Pimentel, institui o sistema estadual da cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura, viva e dá outras providências. Devido à ausência do relator, deputado Ulisses Gomes, que, por razões médicas, não pôde comparecer, eu retiro da pauta. Está retirada de pauta. Esperando o retorno do relator. Passa a segunda fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 9.115, barra 2017, tramitando em turno 1, de autoria da Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e União, requer seja formulada a manifestação de apoio à Carta de Diamantina, que indica a disposição dos governadores do Acre, Mato Grosso, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Minas Gerais, para o diálogo institucional que permita o encontro de contas, de modo a negociar a solução capaz de extinguir tanto as dívidas dos Estados com a União, como as dívidas da União com os Estados, resultado das implicações da Lei Candir, diante do reconhecimento da necessidade e da urgência de compensar as perdas sofridas pelos Estados e Municípios, restabelecer a saúde financeira dos Estados e recuperar sua autonomia com referência às competências constitucionais. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, com a própria organização, como se encontra? Aprovado. Requerimento número 9.146, barra 2017, tramitando em turno único de autoria do deputado Antônio Jorge, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, Segove, pedido de providências para alterar o decreto 46.319 de 2013, que dispõe sobre as normas relativas à transferência de recursos financeiros mediante convênio de saída. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, com a própria organização, como se encontra? Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Passa a presidência para o deputado Cássio Soares para a apresentação de requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Tiago Ulisses, para a apresentação do seu requerimento. Deputado, senhor presidente, O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião com a presença do senhor Zé Alvesse Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, José Afonso Bicali Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda, para cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal no que se refere à demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referente ao segundo quadrimestre de 2017. Este é o nosso requerimento, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago Ulisses. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Tiago Ulisses. Devolvo a palavra ao presidente. Requerimento de comissão número 10.584, barra 2017. Autor e deputado doutor Jean Freire, que requer, na forma regimental, seja realizada audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a Comissão de Participação Popular, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei número 4.665, barra 2017, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2016-2019, para o exercício do ano 2018, no dia 9 de novembro de 2017, às 18 horas, encerrando o processo de discussão participativa do plano em Belo Horizonte. Requer ainda, sejam convidados as demais comissões e órgãos do Governo do Estado, conforme lista em anexo. Em votação, requerimento, deputado doutor Jean Freire. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O presidente suspende a sessão por dois minutos para entendimento. Vou na votação de um substitutivo a esse requerimento por mim apresentado. Não, não. Pedro, eu cedi dois minutos para entendimento. Ah, está bem. Então, vamos lá. O que eu consegui compreender da conversa, não houve entendimentos. Requerimento de comissão número 10.427, barra 2017, autoria dos deputados Gustavo Aladares e Tito Torres, requerendo, na forma regimental, seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir o atraso nos repasses da parcela do CMS pertencente aos municípios com a presença do presidente da AMM e da Secretaria de Estado da Fazenda. Indago, senhores deputados, se querem encaminhar o requerimento. Para encaminhar. Para encaminhar, com a palavra o deputado Gustavo Aladares. Senhor presidente, deputado Tiago Ulisses, demais deputados aqui presentes, faço questão de citar o nome de todos, deputado Geraldo Pimenta, deputado André Quintão, deputado Cássio Soares, deputado Carlos Henrique. Esse requerimento é um requerimento muito simples. Durante o período em que estivemos aqui, com a reunião suspensa, foi tentado um acordo, mas eu disse ao deputado André Quintão, a quem eu respeito muito, tenho por ele uma consideração muito grande, de que não há necessidade de preocupação maior por parte do governo. O que nós, deputados, queremos neste caso é defender os municípios, que já vêm sendo penalizados com constantes atrasos ou calotes em repasse, que deveriam, que são obrigatórios por parte do governo do Estado para ser feito aos municípios e que não vêm sendo feitos. Neste caso em especial, inaugurou-se este ano algo inédito em Minas Gerais. O governo de Fernando Pimentel, o governo que vossas excelências todos aqui apoiam, inaugurou agora a modalidade calote na cota parte do ICMS devido aos municípios. 25% do que se arrecada com o maior imposto do Estado de Minas Gerais, ICMS, ou dos estados, neste caso ICMS, é devido aos municípios, aos 853 municípios. Conforme diz a lei, deve ser repassada essa cota parte todo o segundo dia útil da semana. Esse repasse é feito, deputado Carlos Soares, semanalmente. Geralmente, quando a semana não tem feriado, nas terças-feiras. Desde março deste ano, o governador Fernando Pimentel inaugurou uma nova modalidade, o calote nesse repasse. Atrasou em março, atrasou em junho, atrasou em julho, atrasou em agosto, atrasou em setembro, e agora, em outubro, não só atrasou, como só pagou, em uma das semanas, 63% do valor devido. Ficando ainda pendente, até o dia de hoje, 37% aos municípios. Agora, eu quero dizer aqui, a vossa excelência, vocês terão o direito de votar aqui. Mas que fique claro, esta reunião que está ao vivo, esse foi um favor que a Assembleia nos fez, até nos facilita, o vídeo da votação e o resultado da votação será repassado aos 853 municípios. E, em primeira mão, a Associação Mineira dos Municípios, que representa os municípios que vossas excelências representam. O que está em jogo aqui não é questão de governo, é o planejamento dos prefeitos e dos munícipes. É uma melhoria, ou a constante melhoria, no atendimento da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, do saneamento básico e tudo mais que precisa ser feito nos municípios. Os munícipes cobram isso diariamente, deputado Carlos Henrique, dos prefeitos. E os prefeitos só têm como responder com os repasses que são feitos, em especial, pelo governo do Estado e do governo federal. O governo do Estado está dando cano. Na saúde, são mais de R$ 2,6 bilhões de calote. Na educação, são quatro das nove parcelas que deveriam ter sido pagas até agora do transporte escolar, cinco ainda não foram quitadas. E, além disso, essa agora dá cota à parte do ICMS. Calote inédito, jamais visto, parafraseando a referência que o PT tem Brasil afora, jamais, como é que é? Jamais visto na história desse país. Nunca na história desse país, parafraseando o Lula. Isso nunca aconteceu. O que eu estou pedindo é que o secretário da Fazenda venha aqui para esclarecer, para dizer se vai colocar em dia o porquê desses constantes atrasos, o porquê de inaugurar essa nova modalidade. É isso. Não quero colocá-los em situação difícil, mas, neste caso, mesmo com o coração apertado, o resultado desta votação será encaminhado à Associação Mineira dos Municípios para ser repassado de pronto aos 853 municípios do Estado. Muito obrigado, presidente. Alguém mais quer encaminhar o requerimento? Para encaminhar a palavra, deputado André Quintão. Bem, presidente, primeiro, cumprimentar os deputados desta comissão, nesta quarta-feira. Dizer que a preocupação do deputado Gustavo Valadares é a nossa preocupação. Nós sabemos da situação de dificuldade herdada e estrutural do nosso Estado. para se ter a ideia, a execução orçamentária da assistência social, no último ano do governo do PSDB, foi de 14%. Oito parcelas não foram pagas no âmbito da assistência social. Em 2015, eu posso falar que eu estava à frente da secretaria, a execução orçamentária do repasse do piso mineiro para os municípios foi de 100%. Infelizmente, nós sabemos, após o golpe, inclusive apoiado pelo PSDB, o Brasil entrou em uma grande crise. Nós temos hoje cortes orçamentários, inclusive de transferência de recursos para os Estados e para os municípios. Inclusive, eu queria alertar o deputado Gustavo, que é tão preocupado com os municípios, que o governo federal, hoje apoiado pelo PSDB, vai promover um corte de 98,5% nos recursos dos SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. No entanto, eu considero que a gente poderia adotar um caminho mais efetivo. de fato, os atrasos de qualquer tipo de repasse para os municípios devem ser objeto e é de todos os deputados e deputadas. Todos nós aqui temos relações com prefeitos, prefeitas. A AMM tem essa preocupação. Inclusive, eu, enquanto secretário, estabeleci um convênio, uma parceria da CEDESI com a AMM. Ela tem várias câmaras técnicas. no caso da assistência social, que é a que eu acompanho mais, inclusive, com o trabalho muito positivo, técnicos muito preparados. Então, eu considero importante esse debate. No entanto, entre nós aqui podemos ter liberdade. Essas discussões, algumas discussões, eu não vou entrar no mérito nem julgar ninguém, reitero aqui, tenho um respeito grande pela AMM. No entanto, o debate hoje está se transformando mais em um debate partidário, eleitoral, do que um debate que foque no equacionamento do repasse para os municípios. Então, eu, inclusive, tentei fazer algum nível de acordo com o deputado Gustavo, até para que a gente tivesse um encaminhamento mais institucional, menos político, partidário, como o debate vem ocorrendo no Estado. Então, eu até sugeri aqui ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, minha ideia original era apresentar um substitutivo a este requerimento, solicitando, por exemplo, uma visita da comissão com os líderes partidários, inclusive com a própria representante da AMM ao secretário da Fazenda, para que a gente pudesse discutir com tranquilidade os motivos, quais são os reais atrasos, qual o cenário de equacionamento, se isso foi ocasional ou não, se é estrutural, para que a gente pudesse manifestar a nossa posição de forma muito tranquila. Então, eu estaria, inclusive, disposto a apresentar esse substitutivo. Me parece que, regimentalmente, como o requerimento original é de solicitação de audiência pública, o presidente achou por bem não receber o meu substitutivo em que transformar em visita ou pedido de informação. Acho até que a visita seria mais eficiente, porque o pedido de informação às vezes demora muito a chegar e a situação dos municípios de fato é preocupante, a gente roda o Estado, a gente sabe a situação principalmente dos municípios que têm pouca arrecadação própria. Então, na impossibilidade de apresentar o substitutivo, eu deixo, presidente, a sugestão para que V. Exª, que preside tão bem essa comissão, tome a iniciativa, dentro das regras estabelecidas pela comissão, de agendar uma visita oficial desta comissão ao secretário de Estado da Fazenda para podermos discutir com tranquilidade, com efetividade e que a gente não partidarize uma questão tão séria. O blá, 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 o bate-boca, o debate eleitoral do ano que vem não vai ajudar os prefeitos que assumiram este ano. Essa é a minha posição, presidente. Em votação, requerimento do deputado Gustavo Valadares. Os senhores deputados que desejam aprovar o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitado. Para declaração de voto. Com a palavra para declaração de voto o deputado Gustavo Valadares. Eu, conjuntamente com o deputado Tito Torres, fui o autor do requerimento que acabou de ser derrotado. Não fui eu o derrotado. Foram os 853 municípios do Estado. Que vossas excelências tenham plena consciência de que o resultado desta votação será repassado a esses municípios e que vocês tenham na ponta da língua a resposta pronta. Não há, deputado André Quintão, for o melhor para se discutir este assunto do que a Assembleia Legislativa. Não há, deputado André Quintão, pessoas melhores para discutirem este assunto do que o conjunto dos 77 deputados com os 853 municípios, se possíveis, presentes. Não há estrutura no Estado, hoje, com capacidade melhor do que a Assembleia, de receber os 853 municípios e os 77 deputados e o secretário da Fazenda para debatermos o assunto. Não há. Não há. A Assembleia é a casa que tem que discutir este tipo de assunto. Eu valorizo, vossa excelência, com a sua capacidade criativa de tentar, pela tangente, criar um caminho que fosse menos oneroso aos deputados que aqui votaram contrário ao meu requerimento. Mas, infelizmente, e eles sabem do respeito que eu tenho por todos, inclusive, por vossa excelência, mas este resultado, a derrota deste requerimento foi uma derrota dos 853 municípios, em especial dos 853 prefeitos. Se vossas excelências não estão preocupadas, nós estamos. Levarei este requerimento a outras comissões até que possam encontrar deputados com a sensibilidade de entenderem que este assunto está muito além do blá, blá, blá político. O que nós estamos tratando aqui é de planejamento de município, é de investimentos em saúde, educação, segurança, segurança e infraestrutura na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Saio daqui muito triste com o resultado da votação de hoje. Muito obrigado, presidente. Para declaração de voto, o deputado André Quintão, em seguida, para apresentar... Carlos Henrique primeiro, com a palavra o deputado Carlos Henrique, para declaração de voto, em seguida, deputado André Quintão, e, posteriormente, o deputado Cássio Soares, que já pediu a palavra para apresentação de requerimento. Senhor presidente, eu tenho como uma das vocações políticas ser municipalista e defender os interesses dos municípios. Fala-se muito sobre pacto federativo e eu acho que essa é a verdadeira discussão que nós temos que tratar em nível nacional e aqui nesse Estado. mas eu voto absolutamente tranquilo na rejeição deste encaminhamento porque eu entendo que o governador Fernando Pimentel e quem o conhece e eu o conheço desde o tempo de Câmara Municipal de Belo Horizonte foi vereador no período que ele foi prefeito dessa cidade. Uma das suas características é o diálogo e nesse momento um dos prefeitos que eu faço parte da sua base que eu apoio me encaminhou agora uma mensagem que o governador Fernando Pimentel irá receber a AMM na segunda-feira. Tanto é o foro adequado também para se discutir essa questão é a pessoa responsável para assumir os compromissos devidos com os municípios. Portanto, nessa perspectiva desse encontro da segunda-feira que eu voto contrariamente a essa matéria. A palavra para a declaração de voto do deputado André Quintão. Na mesma linha do deputado Carlos Henrique, aqui não tem deputado mais ou menos comprometido com os municípios, seja da oposição ou da base. Aqui os deputados todos têm preocupação com os municípios porque representamos de acordo com as regiões, com os vínculos partidários, dezenas de municípios, o encaminhamento de como obter o melhor resultado tem interpretação e leitura diferente. Eu acredito que, nesse momento, onde nós temos questões estruturais a serem enfrentadas, é melhor o diálogo tranquilo, transparente, propositivo, do que a disputa antecipada eleitoral do ano que vem, palanque político. Assembleia, no meu entendimento, não é local apropriado para palanque político diante de questões tão graves quanto aquelas que assolam os municípios. Então, nesse sentido, também votamos absolutamente tranquilos e entendemos que esta questão precisa ser equacionada. O principal não é o palanque político, o principal é o repasse ser feito de maneira regular, automática, como prevê a lei. Indagam, senhores deputados, se algum outro senhor parlamentar quer fazer declaração de voto. Em seguida, indagam, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nesta fase, com a palavra o deputado Cássio Soares para a apresentação de requerimento. Senhor presidente, eu não declarei voto, mas antes mesmo de apresentar o requerimento, eu quero dizer também e fazer, reforçar as palavras do deputado André Quintão, que verdadeiramente não existe nenhum parlamentar nesta comissão que não esteja legislando favoravelmente aos 853 municípios mineiros. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão e vamos cumpri-la até o fim. E a divergência da forma de se buscar a solução para esses atrasos, não só nos repasses dos ICMS para os municípios mineiros, e também como os atrasos nos pagamentos das obrigações por parte do governo do Estado na área da saúde, sobretudo, pois quem tem doente em casa tem pressa e também precisa ter a solução da situação da saúde, a forma de encaminhamento à divergência, sim. Então, respeitamos a posição do deputado Gustavo, com certeza, mas nós queremos também buscar um entendimento junto ao governo do Estado, cobrando de forma muito firme e cumprindo o nosso papel de legisladores e fiscalizadores do orçamento do Estado. Senhor presidente, eu quero apresentar requerimento aqui, solicitando informações ao secretário de Estado da Fazenda sobre os resultados obtidos com refis estadual, especificamente o valor já arrecadado, valor do montante com parcelamento concedido, considerando que o prazo para adesão ao refis terminou na data de ontem, senhor presidente. A presidência acusa o recebimento do requerimento que será votado na próxima reunião ordinária da semana que vem. Cumprida a finalidade... Pela ordem, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é só para formar a vossa excelência? Pois não. Estou aqui substituindo o deputado Tito Torres. Quem? Quem, presidente? Como? Estou informando a vossa excelência que estou substituindo o deputado Tito Torres. Muita satisfação termos a sua presença aqui nesta manhã. Queria... Muito bem representado, deputado Tito Torres. Muito obrigado, André. Queria lamentar aqui, eu tive uma missão de ir lá na CCJ, e acabei não tendo, conseguindo fazer ao mesmo tempo a minha presença lá na CCJ e aqui. Mas eu queria lamentar profundamente a derrota do requerimento aqui do líder da minoria, o deputado Gustavo Aladaz. É mais uma demonstração que este governo não tem absolutamente nenhum tipo de transparência. É mais uma demonstração do nível de irresponsabilidade deste governo perante o conjunto das principais lideranças do nosso interior, que são os prefeitos e vereadores, que estão sofrendo um impacto forte na ponta da linha com os repassos, ora atrasados do ICMS, ora não com o percentual da sua totalidade. E eu fico triste porque, deputado Valadares, este governo está conseguindo impor uma paralisia aqui nessa casa. Já são 90 dias que nós não votamos sequer um projeto de lei. E não foi falta de apelo ao presidente da Assembleia para que deixasse os interesses um pouco do governador de lado, deixasse um pouco os interesses do governador e pautasse projetos de interesse dos deputados, ou melhor, de iniciativa dos deputados, que tem o condão, muitos deles, independente de qual partido, qual deputado seja, tem muitos projetos de deputados pronto para ser votados e com certeza teremos aí uma amplitude enorme aqui as últimas palavras do deputado Carlos Soares, projetos de deputados que estão para legislar para todo o povo mineiro, pelo menos foi essa última frase que eu captei aqui. Então nós temos inúmeros projetos, presidente, eu não estou falando desse deputado, eu estou falando de todos os 77 deputados que poderiam estar sendo votados. Enquanto isso, nós temos lá 90 dias de absoluta paralisia. O que tem me deixado extremamente indignado é que o governo que dizia que iria ouvir para governar sequer permite que os voos de 2015 que já foram realizados, deputado Gustavo Aladar, sejam dados publicidade. Por mais que a Constituição da República, por mais que a lei de acesso à informação tenha a previsão legal que um dos princípios norteadores da administração pública é a publicidade, é a transparência, o governo continua alegando. Eu quero aqui, presidente, dizer, sabe por que eu apresentei um requerimento através da lei de acesso à informação e logo com a sua negativa, sabe por que eu apresentei um mandado de segurança e que nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Sabe por que? Porque no ano de 2015 e 2016 em pleno auge da operação acrônimo, o ilustríssimo governador voava constantemente para Brasília. Só que nós temos informação que ele não só voava sozinho, voava inclusive com o seu advogado, o senhor doutor Eugênio Pacelli, com voo fretado do governo. Por isso o governo, deputado Castro, tranca sete chaves à informação. Por isso que ele não quer transparência, ele não quer. ontem mesmo, deputado André Quintão, eu fico assim, triste de ver o nível de monitoramento. Na comissão de segurança pública, eu tenho três assessores da base de governo que monitoram ela 24 horas por dia. Mas lá vocês podem ficar tranquilos que eu não violo o regimento não. Três, três assessores da base de governo que mantém a vigilância na comissão de segurança pública. Mas eu, mas eu não lixo, porque lá na comissão, deputado Tiago Ulisses, presidente, eu não vou votar requerimento sem coro, eu não abro comissão sem a participação dos três deputados, a não ser que ela seja com audiência pública, portanto, com convidado previsto do regimento interno. E mesmo assim, ontem eu descobri, deputado Gustavo Aladás, que o monitoramento do governo é tamanho, mas tamanho, que ontem tinha duas moças ali, naquele plenarinho, e eu estava observando essas moças olhando, 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 depois quando eu saio daqui e vou lhe dar uma entrevista, eu vejo as mesmas moças adentrando lá a liderança da Lauria. O governo mandou dois arapongas para aqui para ficar vigiando. Olha, o que eu falo do governador, que o governador é bandido, corrupto, que ele foi chamado de chefe de organização criminosa, se eu falo é da tribuna. Senhor deputado, agora não basta. Completando os cinco minutos pela ordem, dou mais um minuto para a vossa senhora. Perfeitamente. O que eu falo aqui na comissão não é aqui na comissão, eu falo em qualquer lugar, até porque, como advogado, eu sei a extensão da imunidade material e formal. Portanto, é uma vergonha a derrota de um requerimento onde o deputado visa dar transparência em nome de prefeitos e vereadores que os senhores deputados em todo o seu conjunto estão hoje devendo uma satisfação. Estão devendo uma satisfação porque está trazendo esse MS e não está repassando esse MS são para prefeitos dos municípios de todo o Estado. De todo o Estado. É uma vergonha porque aquela política pública mais próxima do cidadão está deixando de ser executada ao bel prazer de uma péssima gestão deste governo. O governo até agora não teve a coragem de cortar as seis secretarias que ele criou, as centenas de carros comissionados, os 100 milhões da verba de publicidade. Isso o governo não faz, mas sacrifica os prefeitos, os vereadores, a educação, a saúde, a segurança e tantas outras áreas de políticas públicas tão importantes. Agora, nós temos dois arapongas do governo acompanhando aqui sistematicamente a Comissão de Segurança Pública. É um absurdo. É um absurdo o monitoramento, o patrulhamento que este governo vem fazendo. Submetendo a Assembleia de joelhos, a Assembleia, então, está de paralisia absoluta, 90 dias sem votar, absolutamente nada. Uma vergonha para o nosso Parlamento. Pela ordem, Sr. Presidente. A palavra pela ordem, deputado André Quintão, pelos mesmos cinco minutos. Eu aproveitaria que o líder da oposição está aqui presente, até para que, assim que terminar esta reunião, e com a presença do deputado Sargento Rodrigues, a gente pudesse estabelecer uma estratégia de rompimento dessa paralisia, porque, de fato, a paralisia, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, preocupa. Preocupa, por exemplo, aquelas dezenas de iniciativas e projetos no campo da utilidade pública, por exemplo, que vão possibilitar as entidades sociais receberem emendas parlamentares e que não estão sendo votadas. As dezenas, neste ano, as dezenas de projetos de lei de deputados e deputadas que não estão sendo votados. Não tenho aqui procuração para defender o presidente da Assembleia, deputada Adalclever Lopes, mas o deputado Adalclever Lopes tem sido um grande maestro, um grande coordenador, um grande articulador institucional da Assembleia, fazendo um trabalho sério, dialogando com a oposição. Me parece que essa paralisia não pode ser atribuída nem ao presidente e nem à base de governo. Eu já fui oposição e sei que a obstrução é um artifício, um mecanismo legítimo que os deputados têm para alcançarem os seus objetivos legislativos, políticos, absolutamente legítimos, faz parte da dinâmica do funcionamento parlamentar. Inclusive, muita gente de fora não entende que a obstrução é um mecanismo, é um mecanismo importante para você colocar a sua posição, avançar em algum projeto de lei. Então, eu entendo. Agora, o que não se pode fazer é transferir a responsabilidade da obstrução da pauta para o presidente da Assembleia, muito menos para os deputados presentes. Então, é só nesse sentido que eu queria aqui, respeitosamente, discordar do deputado Sargento Rodrigues, mas nós temos vários projetos de deputados, não estou aqui nem falando dos projetos do governo, até porque eu também tenho uma crítica geral, não é para a Assembleia de Minas, não, em geral, o funcionamento parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, ele é muito refém da agenda do Poder Executivo. O nosso presidencialismo massacrou muito o Parlamento brasileiro. Então, muitas vezes, a celeridade, ela ocorre para votar projetos do Executivo e não projetos de autoria dos parlamentares. Essa é uma leitura que eu tenho em geral do Parlamento brasileiro e aqui há anos sempre funcionou assim. Então, eu mesmo advogo a tese de que a obstrução, caso seja estratégia da oposição, deveria ser feita, inclusive, focada em projetos do Executivo e não obstrução generalizada. a obstrução generalizada, ela prejudica os próprios deputados, inclusive, da oposição. Eu, inclusive, dialogo hoje com os deputados da oposição, que, muitas vezes, a obstrução generalizada é um tiro no pé, porque prejudica o conjunto dos deputados, que hoje podem ser governo e, não podem ser oposição. Mas, com essa boa vontade do deputado que me antecedeu, eu tenho certeza que, a partir de terça-feira, essa pauta será desobstruída. Artigo 64, presidente. Mas, gostaria de interpretar qual o momento que, vossa excelência... Eu não citei o deputado André Quintão. O deputado me citou e eu gostaria de utilizar. Mas, citou, mas não foi... Por gentileza, por gentileza. Peço aos seus parlamentares a interpretação da presidência. Ele citou, mas não citou de maneira pejorativa em momento nem nenhum. Mas, eu não disse isso. Eu disse que ele me citou. Não, não... Eu acho que, democraticamente, vossa excelência pode me permitir a palavra. Nesse sentido, está aqui todos os deputados presentes, conhecem a sistemática, inclusive o deputado André Quintal, mais cedo, tentou apresentar um substitutivo e, com essa presidência, não concordou ao requerimento do deputado Gustavo Aladares. A presidência entende que, neste caso, não cabe o artigo 164. Cumprida a finalidade... Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada. A presidência agradece a presidência e os senhores parlamentares. Convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.